A CIDADE NO BRASIL 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 Danos um coração forte para lutar com a gente de Jesus queremos enfrentar os nossos momentos difíceis e sem buscar entrar em nossa vida nos corrompida a cruz a cruz venezuela em momentos menos pensados enfrentar o lugar que você é uma senhora de os cristãos com essa atitude chegamos aqui alegrar a estação da nossa região a ver, cantando o palco do número 9 é uma senhora de os cristãos A CIDADE NO BRASIL 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 Cada cristiano está chamado a dar e a darse até que duela, como dizia o Padre Hustado. Para vencer a mezquindade e o egoísmo do ser humano e para dar esse salto de generosidade e solidariedade, volvemos nossa mirada a Jesus, no Santíssimo Sacramento do Altar e ao Padre Hustado, que nesta peregrinación nos convoca com o lema, e vida é uma misa prolongada, de fato, quando o diácono nos despide ao término da misa, nos envia a continuar na vida diária dando a outros o que recebimos na Eucaristia. Não basta con deixar se tomar entre as mãos de Deus, llenar o coração de suas bendiciones, nem partirse e aceitar o sofrimento e o dolor que isto implica, se não é com o propósito de darlo e entregarlo a outros. Vamos a reflexionar estas seguintes perguntas. Te cuesta, nos cuesta entregarte a os demais? Nos cuesta entregarnos a os demais ou é fácil entregarnos a os demais? Nos cuesta ou é fácil? Que experimentas al darte sin esperar recompensa? Que experimentamos al darnos sin esperar recompensa? Bueno, todas estas coisas que estamos reflexionando em nosso coração, las deixamos para que las pensamos também durante o período que estamos tranquilos, e vamos fazer uma tarea pendente, que dizemos, pensemos em pessoas com as que pudimos entregarles algo mais, de nosso consejo, de nosso tempo, de nós mesmos, alguma pessoa com as que não concretamos ou fomos mexicanos em entrega? Ou fomos mexicanos em entrega? Percemos em outras pessoas e talvez fazemos o propósito... Muito bem. ... ...